Olá para você que acompanha o Portal Norte de Notícias. Nesta segunda-feira, a Prefeitura convocou 326 professores do cadastro reserva do concurso da Secretaria Municipal de Educação CEMED. Por conta do isolamento social, o atendimento será online. Na noite de ontem, dois homens foram presos por violência doméstica contra suas esposas, um no bairro São José 1 e outro no bairro Gilberto Mestrinho, ambos na zona leste de Manaus. Os dois agressores receberam voz de prisão por parte dos policiais e foram conduzidos junto das vítimas à delegacia especializada em crimes contra a mulher. E agora vamos às atualizações da Covid-19. Mais 297 amazonenses se recuperaram da doença. Foram confirmados mais 351 novos casos e 3 óbitos por Covid-19 ocorridos nas últimas 24 horas no interior. O boletim aponta ainda que 13.560 pessoas com diagnóstico da doença estão sendo acompanhadas. Para saber mais sobre essas e outras notícias, acesse o portal Norte de Notícias. Eu sou Joana Rebouso.